Olá, tudo bem? Agora a gente vai fazer uma maquiagem super diferente, uma maquiagem mais voltada para o carnaval, para o verão. São tons bem mais alegres e a maquiagem para o carnaval agora, para o verão, são os tons cítricos, com várias modificações bem surpreendentes. A gente vai começar aqui com a Jéssica. There's a fire starting in my heart, reaching a fever pitch, and it's bringing me out the dark. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we almost had it all. The scars of your love, they leave me breathless, I can't help feeling we could have had it far. The scars of your love remind me of us, they keep me thinking that we could have had it far.